Se quiser jogar, vem, mas tem que achar Vem, vai ser assim ou não, oh não, oh não Múria de ganas, queres ver minha cena E a paradinha, a paradinha Vem, 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 valandra Eu tô louca, tô brincando com o bumbum Vem da maldade, com vontade, chega em costa em mim Mas eu quero, você sabe que eu gosto assim Ah, 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 ah Eu e você Essa é minha louca, quando eu tô bolado ela quer beijo na boca Se eu tô com frio ela tira minha roupa Eu não sou mulher de atura, se você não me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara Depois que me atiça não adianta mais Quando me atiça não adianta mais Não, vamos pra la quina Haga rebotando, vamos relatina Ou siga curando, como medicina Tu segue bajando, que depois eu vou pra em cima Quando você me fecha tão bem Só de letras horas, baby, eu fico sem Coração acelerada, mais de cem Juro que eu não quero mais ninguém A mim me gusta quando a barra dá um tal A pílula que se quer lá em visão Mereça, baby, isso foi o interesseal Repara que agora é a hora Do show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas E bota uma moda boa Vamos curtir a noite, patroa As erradas, pode beijar a boca Aproveitando a noite pra me amar Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer Deixa ele chorar, deixa ele chorar E isso é mala de verdade Mala de verdade E é que tem gostão da malda Certa e nota Ai, essa é mala de verdade Ele me disse vai Eu disse já vou Ele me disse volta Pode chegar e não para É só por hoje que eu estou querendo A gente vira, se acaba Eu nunca quis seu coração Amor demais só dá problema Não Virar de costas Você vai ter que aturar Porque eu vim pra te provocar E parar de falar Blá, blá, blá Tchau